Queridos amigos, essa imagem aqui é pra você, olha o sol nascendo aqui na região, na península do Sinai, que lindo, e aqui os nossos amigos descendo, fizemos um clamor lá em cima, agora, e agora estamos descendo felizes, porque a felicidade se dá quando a presença de Deus, ela envolve a nossa vida. Quando nós sentimos a presença de Deus, o toque de Deus no nosso coração, nos traz força, força e fé pra continuar lutando e vencendo todas as batalhas, todas as adversidades, porque quando Deus está conosco, não há barreiras, não há limites. Quando estamos no propósito, na fé, de servi-lo, de buscá-lo, de estarmos fazendo a sua vontade. Então, meus amigos, você é o nosso convidado. Você que tem esse sonho, assim, dentro do teu coração, de estar aqui, pode ter certeza que esses amigos que aqui estão, como eu, também tinha esse sonho de andar por onde Jesus andou, por onde o povo de Israel passou, por onde o povo hebreu passou. E aqui estamos, realizando esse sonho, por isso, nós cremos plenamente que Deus trará você aqui, porque é Ele que dá essa condição. Então, essa imagem aqui pra você. Olha aí. Isso é pra você, meus amigos. Essa linda imagem do Sinai. Por isso, o nosso convite é visite o nosso site www.viajepraisrael.com.br WhatsApp 11953297733 Viaje conosco. Conheça o monte de Deus.